Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu quero mostrar aqui o tour pelo quarto, bora lá? Bom pessoal, vou começar mostrando pra vocês que aqui é o banheiro, mas hoje a gente não vai mostrar ele, porque hoje vai ser o tour só pelo quarto, então aqui dentro fica o banheiro, essa é a entrada da porta. Olá pessoal, bora lá então. Aqui na entrada da porta a gente tem o espelho, que é onde eu fico fazendo alguns provadores aqui, às vezes de frente pro espelho, tá? Aqui eu deixei a minha mala, nessa entrada aqui, olhando nesse visual, né? Aqui o armarinho branco, daí eu coloquei algumas coisinhas aí em cima, até depois ter que ir trocando. Aqui uma plaquinha que eu ganhei do Ismael, que eu já derrubei ela várias vezes, já estraguei tudo aqui, ó. De tanto que eu deixei ela cair, que é celebre cada dia. Se eu não derrubasse cair, não receio, né? Sempre derrubo alguma coisa, é desastrado. Aí aqui, né, tem a cadeira, que eu deixo essa cadeira que eu ganhei lá da mãe. Ela é bem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ela é novinha, tá gente? Que eu ganhei da minha mãe, ó. Só que ela é uma cadeira gelada. Como agora tá frio, eu boto a cobertinha aqui pra esquentar o bumbum, né? Não dá pra ficar congelando o bumbum, né? Essa cesta aqui é do próximo vídeo que vai ter aí em breve. Então em breve a gente vai mostrar pra vocês. Essa cesta. E aqui é a nossa cama, né? Nossa caminha. Aqui é o nosso guarda-roupa. Os tapetinhos que eu coloco aqui também, que é só... Tem esses aqui que eram da loja, que eu usava lá na loja. Na época da loja, daí eu coloquei do lado da cama. Essa mesinha aqui, ela é a mesinha que eu tinha lá na loja também. E ela é que nem... Essa mesinha aqui, gente, ela é que nem multiuso. Ela já andou por vários lugares da casa, tipo passeando, assim, sabe? Porque eu sou dessas. Eu vou lá, vou trocando pra cá, troco pra lá, troco pra cá, tô enjoada, troco de novo. E lá não tem outras coisas, né? E não sei se vocês são assim, mas se vocês forem, assim, já comenta aqui embaixo nos comentários de andar com os móveis pela casa, né? E trocando de lugar. Comenta aqui que eu quero conversar com vocês. Aqui também eu deixo ali um vasinho de flor, que também era da loja. Tá? Aquele ali de baixo. Aqui eu deixo a bíblia, né? E aqui eu coloquei esse coração, que ele é um enfeitezinho, né? Nesse ganchinho aqui, ó. Que eu já tentei várias coisas aqui, mas sempre cai. Então daí eu deixei só esse aqui, que é um coraçãozinho com a frase A vida é valiosa como diamante. E a nossa foto, que é só uma foto de nós dois aqui junto, ó. Então eu só deixei esse aqui e deixei esse aqui logo, pra não ficar muito poluído. Eu até tentei trocar e botar mais fotos junto, mas ficou muito poluído, assim, sabe? Daí eu acabei trocando. Essa aqui então é a nossa cama. Ali a gente tinha outro, igual aquele ganchinho ali no outro canto, pra botar um... Tinha botado algumas fotos penduradas aqui. Só que aconteceu que começou a cair. Daí a gente acabou tirando, né? Essa aqui é uma almofada que eu ganhei. Na verdade é a almofada da Thiele. Tem aqui embaixo, eu só tenho uma. Mas essas fronhas aqui, essas fronhas não, essas capas de almofada, são de uma seguidora minha, uma amiga agora, né? Que me deu. E eu amei ela, eu tô usando ela aqui até colocá-las no sofá, né? Depois eu vou colocá-las no sofá. E aqui eu deixei a cobertinha enrolada pra gente levar lá pra sala, porque a gente ama ficar lá na sala sentada, né? Olhando TV, com uma cobertinha enrolada. E eu já deixo a cama praticamente pronta. Tem dias que eu deixo ela só com as cobertas, que a gente já vai dormir. E tem vezes que eu dobro tudo e guardo, né? Mais pro verão, assim. Mas geralmente eu deixo ela toda pronta ainda na cama, que daí fica mais fácil, né? Pra gente quando vai dormir à noite, fica tudo mais prático. Então é isso, gente. Esse é o tour pelo nosso quarto. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais pra compartilhar com vocês. Tudo que a gente tem aqui, gente, foi comprado aos pouquinhos, né? Porque a gente foi trocando, foi comprando, né? Então a gente ainda tá montando... Quando a gente veio de São José pra cá, a gente tinha contado pra vocês que a gente não tinha praticamente quase nada. E daí a gente foi aos pouquinhos comprando, foi organizando, foi trocando, né? A gente tava com as coisas da loja também aqui dentro de casa, daí não tinha espaço. Então aos pouquinhos a gente foi comprando. E agora a gente compra esse guarda-roupa faz um tempo já, né? Que eu compartilhei também aqui no canal com vocês quando chegou. Eu compartilhei aqui, a gente colocou esse aqui. Depois eu quero colocar uma cabeceira. Eu quero muito ter uma cabeceira na cama bem, bem bonita, assim. E quero muito ter aquele negócio ali, como é? Camier, camier. É um negócio assim, não sei se você sabe o nome. Se você souber o nome, bota aqui embaixo nos comentários. Que é aquele negócio que fica nos pés da cama pra botar as cobertas, sabe? Que fica bem bonito também. E é isso. Eu também tenho a mesinha do computador que a gente vai colocar ali do lado depois, né? E outras coisas que forem mudando, Eu vou compartilhando com vocês aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like também. Não vai embora sem se inscrever aqui no canal, né? Se inscreve aqui. E deixa um comentário pra nós que vai ser um prazer de conversar com vocês. Me diz também de onde vocês são. E eu queria deixar aqui um beijo pra Joyce. Joyce, um beijo pra vocês lá de São Paulo, né? Um beijo. Obrigada por eu comentar no último vídeo. E comenta aqui de onde vocês são e a cidade que eu vou mandar um beijo pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Beijo, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto